Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundi chegando na área com todas as informações do Mengão Queridão. Vou falar nesse vídeo acerca do Atlético Mineiro, que não esquece o nome do Flamengo. Vou falar também sobre o Marcos Braz, porque ele falou acerca do estádio do Mengão. Vou falar do mercado da bola, sobre o Anquinteiro, sobre o Benfica, que disse sim à negociação do lateral direito de Gilberto. Ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, preciso da sua ajuda. O YouTube me mandou um e-mail dizendo que 60% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Então você que está me vendo neste momento, por favor, e não é inscrito, se inscreva. É de graça, não paga nada. Nos ajuda demais. Deixa o seu like também, ativa o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando com... Cheiro. Lotado. Papuçado. Transbordando. Assim, ó. De informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 do Mengão. Cara, bora para as informações. Eu vou começar logo falando desse assunto do Atlético Mineiro, cara. Então eu estou a fim de estressar primeiro, cara. Porque, mano, ó. Assim, é incrível. Porque se não colocar o nome do Flamengo no meio, não dá audiência. Se não colocar o nome do Flamengo no meio, não dá audiência. O Rubens Menin, que é dono do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um dono, né? Tipo, foi vendido. Que nem o Vasco, é isso. Team pequeno. Cruzeiro. Matafogo. O Rubens Menin estava participando de um canal lá, Fala Galo, não sei o que, do YouTube lá. E daí, ele foi falando a seca e tal. Ele falou que esse ano o Galo teve muitos problemas. Você vai estar começando aí. Falou que o Galo estava fudido, quebrado, regaçado, detonado, todo emendado financeiramente. E daí, no final, cara, o camarada Pradaldi só deu audiência porque falou do Flamengo, mano. Se não falasse do Flamengo, ninguém ia ficar nem sabendo o que esse cara falou, mano. Daí, no final de tudo, ele fala. Só que é o seguinte, a partir do ano que vem, o Galo vai brigar de frente com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro. Ó, com o Palmeiras e com o Flamengo. E vale lembrar de uma coisa. O nosso estádio, a nossa arena, é bem mais bonita e mais moderna do que a arena do Palmeiras. E o Flamengo nem estádio tem, kkkk, kkkk. Cara, assim, eu rolo muito lá para o Palmeiras do Zonde, vejo lá a arena dele que está fazendo lá, está ficando bonita. Está, ó, está quase acabando, isso é verdade. Só que é um campo de treino. 35 mil pessoas. A torcida do Galo é 7 milhões de torcedores. Da onde você vai se igualar a competir com o Flamengo? Em quê? Em quê vocês vão competir com o Flamengo? Esquece o nome do Flamengo. Tira o nome do Flamengo. Ah, desse bem que... Sim, é o que eu estou falando, né? Se não tivesse falado o Flamengo, não teria passado na SPF, não teria passado na Vox, não teria saído no Globo Esporte, não teria saído no Twitter, no GE. Então, mano, só saiu o que falou Flamengo. Se não tivesse falado Flamengo, não tinha saído. Ah, cara, é uma mistura. Mas nem falar, ainda bem que eu estressei pouco, porque é de pequena, cara. Bom, falar de reviravolta, porque no Maracanã agora dá uma reviravolta, né, gente? O Flamengo é o seguinte. Estuda desembolsar um milhão de reais para fazer um estudo de viabilidade do terreno do Gazondo. Para saber quando está contaminado, se não está contaminado. Para daí o Flamengo fazer uma proposta em relação ao estádio, ao terreno do Gazondo. Só que, enquanto isso, o Flamengo vê com muito bons olhos e se aprofunda na licitação do Maracanã. Flamengo e Fluminense, juntamente com alguns advogados, já pediu várias mudanças no edital, que não tem nem data para sair, mas porque, por enquanto, durante seis meses, passou aí para o Flamengo e Fluminense, porque o Vasco, o Botafogo, está atrapalhando. Só atrapalha também, né? Não é assim, enfim. Estava atrapalhando, daí tirou o dia do edital, mudou a concessão, porque falaram, tinha isso, falaram que tinha aquilo, deu seis meses para o Flamengo e Fluminense, e agora dizem que vai ter um tal do edital aí em março. E o Flamengo e o Fluminense, que bateu o pé e falou, terá que mudar algumas coisas. Entre elas, principalmente, mais de 70 jogos por ano. Impossível. Aí outras coisas de camarote, outras coisas de um monte de coisa. Só que o Flamengo quer, sim, o Maracanã. E o Flamengo estuda, na concessão inteira do Maracanã, ter que gastar em cerca de 200 milhões. Daí você perguntar, Flamengo, mas 200 milhões, Flamengo compra o terreno. Sim. Só que é 200 milhões, talvez, ao longo de 20 anos. E o Flamengo estuda ainda o gasoto. E a intenção do Flamengo é construir um estádio modular. O que é um estádio modular? Modular é por etapas. Então o Flamengo pensa em construir um estádio para 25 mil lugares e começar a jogar. Daí quando tiver uma férias, mais 25 mil lugares. Daí, entendeu? Mas já ir utilizando um estádio. Daí um estádio que demoraria três, quatro anos para ficar pronto, com o de meio o Flamengo já começa a jogar. Aí depois, com três meses, o Flamengo coloca mais 25 mil, vai encaixando dentro de um estádio ondular. Mas bota aguardar aí. Mas a verdade mesmo, no momento, é que o Flamengo está entrando quente para ter aí a licitação do Maracanã juntamente com o Fluminense. Você vê que o Fluminense está ali só na foto. O dinheiro mesmo impõe é o mencão, cara. Eu não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto, porque ele mesmo é um estádio. Estava empolgado com esse estádio. E agora... Meu Deus do céu. Fala agora de um ano quinteiro, cara, porque o ano quinteiro, ele é do Zenzinho, lá da China. E estava quase tudo certo no Everplate. O Everplate aceitou até pagar o alto salário que ele pediu. Só que a negociação travou quando chegou na parte da negociação das luvas. Porque o ano quinteiro está pedindo as luvas em dólar, já que a moeda argentina, o peso argentino, ela não tem peso nenhum, né? E ele quer receber em dólar. Com isso, travou a negociação. E o Everplate já veio aí pensando até em desistir da negociação. Com isso, o empresário do jogador voltou a oferecer ele para o Flamengo, já que o grana para o Flamengo não é um problema. E daí se entrave aí. Estão tentando negociar lá com o Everplate, porém, também, se não der certo lá, eles querem jogar ele para o Flamengo. Bora aguardar isso aí, porque a informação que eu conversei com o diretor do Flamengo, ele disse que o ano quinteiro não interessa ao Flamengo. Já interessou, mas nesse ano não interessa ao Flamengo. E o próprio treinador Vitor Pereira disse que não quer o jogador. Só que o sim do futebol hoje é o não de amanhã. E o não de hoje é o sim de amanhã. Bora aguardar aí a quanto vai andar essa negociação aí do ano quinteiro. Outra negociação que teve reviravolta foi a negociação do Gilberto, né? Isso porque o Benfica disse que não negociaria. O jogador que era 8 milhões, ela já quer negociar e é 6. O empresário, o jogador, disse que preferia deixar o jogador na reserva do Benfica do que jogar, voltar para o Brasil. E disse que preferia jogar em qualquer clube na Europa que voltar para a América do Sul. E agora já tá aí, mano, com a mão na frente e o outro atrás, procurando clubes da América do Sul. E claro, entrou em contato com o Flamengo. E sim, o Flamengo fez sondagens pelo Gilberto. Sim, o Flamengo mostrou interesse pelo Gilberto. E agora com essa reviravolta aí, no caso do nome do Gilberto, o Flamengo ainda não se pronunciou. Mas como o Flamengo já teve o interesse, talvez o Flamengo volte aí a tentar negociar o jogador. Vale lembrar que eles querem 6 milhões a vista. E o Flamengo quer contratar o jogador com metas batidas e alcançar metas, o Flamengo contrata com opção de compra no final do empréstimo. Mas bora aguardar aí quanto vai andar essa negociação, já que teve uma reviravolta aí na vontade do Benfica e do próprio jogador, juntamente com o seu empresário. Meus amigos, minhas amigas, é isso. O canal Flamengo deseja pra você e pra sua família tudo de bom. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, se inscreve no canal, deixa teu like e não se esqueça do principal. Mencão é show! Mas Deus... Deus é mais!